A capa do seu livro, inclusive, é o Satoshi, né? Até hoje ninguém suspeita quem é o cara que inventou o Bitcoin? É uma escultura de Satoshi de Budapeste. É um inventor anônimo. Agora, se você não quiser gastar um centavo, tudo que eu posso lhe dar de informação, eu te dou de graça. Esse livro tem de graça no YouTube. PDF desse livro tá de graça em alta aí. Você só precisa comprar ele fisicamente se você quiser prestigiar o projeto. O livro tá de graça em alta. Tem ditado, ditado na Lei de Liberdade. Os tutoriais, o material, você acha tudo de graça. O que a gente vende lá é orientação. É uma equipe lá que tem de 11 caras com a LAN que chega lá e orienta a galera e tal. Primeira vez que você vai assinar uma transação offline. Rapaz, pode ser pouco dinheiro, mas tranca, viu, velho? O cara fica no medo das urras, né? Urra. Hein? Você gerar seus próprios endereços, você errar um dígito, o dinheiro sumiu, né, isso? Irrecuperável. Isso é uma coisa que geralmente o cara quer um apoio moral, né? Isso que muita gente tem medo, né, Renato? É com a questão dos 24 palavras. É energia elétrica perigoso? Sim, claro. Você mexe em fiação? Eu não. Pois é. Você mexe o tempo todo com energia elétrica, mas é fácil que você entende, né, isso? Sim. Ou não? Com certeza. Ou seja, a pessoa tem medo porque ela não entende aí no processo, né? O Renato, voltando para a questão das eleições aqui em São Paulo, a gente tem hoje lá, são quatro, cinco homens que estão disputando, três deles são favoritos. Nós temos duas mulheres ali que também têm boas opiniões e tudo mais, né? Você é contra uma mulher hoje assumir uma posição de gestora de uma cidade como a Prefeitura de São Paulo ou não tem nada a ver? Você já ouviu falar na experiência do Universo 25? Não conheço. As mulheres são capazes de qualquer coisa. Tem mulheres mais inteligentes do que a maioria dos homens. Tem mulheres mais fortes que a maioria dos homens. A questão é que as mulheres produzem uma coisa mais valiosa do que qualquer homem produzir, que são filhos, não é isso? Ninguém produz uma coisa mais valiosa do que quatro ou cinco pessoas iguais ou melhores do que ela, não é isso? Sim. E uma mulher é capaz de parir dez, né? Dependendo da idade que ela começa a engravidar, não é isso? A avó da minha esposa teve onze. Rapaz, reprodutor amistável. Rapaz, tem onze. Ah, pois é isso. Meu sogro tem dez irmãos. É isso. A questão é que eu não tenho autoridade de julgar a vocação de ninguém. Tem pessoas que nunca tiveram filhos e que foram mães de milhares de pessoas, como Irmã Dulce. Tem pessoas que têm vocação científica. Será que Marie Curie era melhor que ela não tivesse sido inventor e ganhado nós nobils ou tivesse mais dois filhos? Pô, pra humanidade é muito melhor que ela tivesse ganhado mais dois nobils, não é isso? Sim, claro. Cada pessoa é um caso. Não tenho como julgar a preferência das coisas dos outros. Mas, em regra, a maioria das pessoas que buscam ensino superior, elas terminam muito piores moral e financeiramente. Inclusive, nos Estados Unidos já é matematicamente comprovado que a maioria, em valor presente líquido, não agrega, bicho, fazendo faculdade paga, né? Se você tem que pagar, você não é bem-vindo naquele lugar, né? Você é contra a faculdade, Renato? Você acha que hoje em dia não ajuda? Depende da vocação da pessoa. A maioria das pessoas tem vocação pra ciência em ensino superior? Em ciência, não. A maioria das pessoas deviam estar fazendo um científico de segundo grau ou deviam fazer um curso técnico? Curso técnico. Pra que o cara vai querer saber subcamada de atômica e cálculo estequiométrico? Não é melhor que esse cara tivesse educação financeira, porra? Hein? Você quer dizer que o cara buscar especializações específicas é melhor? Quantos meninos desses de 18 anos, classe média, sabem fazer um reparo elétrico, hidráulico dentro de casa? Não sabe porra nenhuma, inútil, bicho. Só sabe coisa que não interessa. O cara não tem nenhuma vocação. Não era pela sétima, oitava série, o correto era ter teste de QI e estratificar mesmo, né? Dá a oportunidade do cara ter, como é que chama? Só se desenvolve ética do trabalho trabalhando, não é isso? Sim. Só tem uma forma de aprender a nadar, né? Essa galera não aprende nunca a trabalhar, aí vai fazer faculdade, aí vai fazer mestrado, aí vai fazer doutorado, aí pega a bolsa, não sei o que lá. Chega com 35 anos e nunca trabalhou. Porra, esse cara aí devia votar? Um pós-doutor que nunca trabalhou devia votar? Esse cara contribuiu com a sociedade? Exato. Então se é contra o menino de 16 anos, tá votando, no caso. Pai, eu sou contra a criança de 50 anos e tá votando. Se o cara não contribuir, ele não devia votar, não é isso? Se o cara não estiver disposto a botar skin on the game, ele não for contribuinte líquido, ele não estiver disposto... Quem não tá disposto a mandar o filho ir pra guerra, não devia ter decisão de declarar guerra a ninguém, não é isso? Exatamente. Com certeza. O Tris, então, o que que tá faltando, na sua opinião, pra educação financeira? Porque o Brasil é muito precário. Tá faltando, por que que você acha que... Aprendizado, as pessoas tão aprendendo. O número de pessoas comprando Bitcoin, fazendo cash and carry de dólar, fazendo operações estruturadas, dobra por ano. Então, dobra a cada 18 meses, mais ou menos, o número de usuários de Bitcoin no Brasil e no mundo. O Bitcoin era décimo, já chegou ano passado a bater... Na semana que eu vim aqui, que teve o negócio, o Bitcoin bateu o primeiro do mundo, porra. E do Halving na época, né? É, no Halving. Não, mas do mundo inteiro teve o Halving. Por que que bateu o número 1 aqui? Porque a galera sentiu que... Que a história de Samuel lá, que eles pediram o rei e o rei não resolveu e Lula voltou, não é isso? Mas o que que tá faltando pro Bitcoin subir de uma vez aí? Porque vem lateralizando aí nesses 50, 60 mil dólares há um tempo, né? Claro, valorizou muito de anos pra cá, mas... O que que tá faltando agora pra ele romper os 100 mil dólares aí, Renatão? A Inglaterra, alguns anos atrás, vendeu todo o ouro que eles tinham. Eles derrubaram em três vezes o valor do ouro no recurso de uns três ou quatro anos. Aconteceu a mesma coisa agora com a Alemanha, com os Bitcoins. A Alemanha vendeu mais de 50 mil Bitcoins em cinco dias. Houve várias desovas, inclusive processos que se arrastavam há mais de dez anos. Teve um do Montegox, que foi quase 100 mil Bitcoins entregues, que entraram no mercado. Houve várias desovas pesadíssimas depois do Halving. O fato do Bitcoin não ter caído, a gente tá a menos de 10% da diferença da última vez que eu vim aqui. Rapaz, eu considero um milagre, viu? É uma prova absoluta de resiliência. De tanto Bitcoin que foi vendido. Quanto é 50 mil Bitcoin? Mas por outro lado, a gente teve os ETFs comprados aí por grandes gestoras, né? Exatamente. Os ETFs seguraram, né? Tá segurando. Não só o ETF, como corporações americanas comprando. Se você, por exemplo, não quiser fazer autocustódia, se você quiser comprar uma ação americana lá, não sei se vocês vendem Avenil, esses negócios aqui, MSTR. MSTR é 120%, acho que é 125% do Bitcoin. Ele sobe mais se o Bitcoin subir, cai mais se o Bitcoin cair. Porque eles têm mais Bitcoin do que o asset deles, baseado em dívida. Dívida barata, com a corporativa americana. A alavancagem, né? Mas sem chamada de margem. A alavancagem com prestações décadas e que pode ser pago pelo fluxo de caixa da empresa, né? Ô Renato, você que tá agora ficando um bom tempo nos Estados Unidos lá, o que você tá observando de grande diferença dos Estados Unidos pro Brasil até em relação ao povo ali? Rapaz, os Estados Unidos é um país mais diverso que o Brasil. Se você for no Rio Grande do Norte e no Rio Grande do Sul, tem várias coisas que são muito diferentes, né? Se for na Amazônia, no litoral, o Brasil é um país gigantesco. Os Estados Unidos é um país ainda maior e mais diverso, né? Depende muito da região dos Estados Unidos. É difícil você comparar a Califórnia com o Texas, ou a Flórida com o Meio Oeste, né? Eu só fui dois dias lá em D.C., em Washington. No resto do tempo, eu fiquei passeando lá em Orlando, né? Pô, Orlando é o Brasil, velho. Mas eu achei que você ia morar lá. No aeroporto, você fala com a galera. Tem gente que pede desculpa e não fala inglês. Tem muito brasileiro lá, né? Tem gente que pede desculpa. Empregado do aeroporto, empregado da Latam, que pede desculpa e diz que não fala inglês, né? Isso ou não? Você tá no Brasil, velho. Tem meio milhão de brasileiros, bicho. Meio milhão de brasileiros na Flórida. Quando eu fui pros Estados Unidos pela primeira vez em 98, tinha menos de 200 mil brasileiros lá. Tem estimativas acima de 2 milhões de brasileiros nos Estados Unidos. Daqui a 10 anos vai ser mais ou menos que agora. Ah, deve ser mais, eu acho, né? E essa galera tem bala na agulha? Tem poder de compra? Lá? Sim. Ah, os brasileiros? Eu acredito que muitos não, né? Não, tem uns que tem, mas tem muita gente que tá indo buscar emprego. Geralmente é Boston, não é isso? Esses caras é Boston. Ah, sim. Tem meio milhão de brasileiros em Nova York, que é magnata, misturado, mas maioria magnata. Tem meio milhão de brasileiros em Boston com os mineiros, né? Esse pessoal de Valadares. E meio milhão de brasileiros no... Mas aí você não acha que Orlando é uma... Orlando, Miami, pouca gente vai ser mulinha lá. Geralmente quem vai Orlando e Miami é herdeiro lá, que quer curtir, não é isso? É, lá em Miami é muita festa. Mas você não acha que tem muita gente indo pra Orlando também? Ou ter uma busca de um emprego? Que sai daqui às vezes do Brasil? Tem, mas eu acho que é a maioria. Acho que a maioria é investidor e pessoas qualificadas, velho. São intelectuais, cara como o Moicano, como esses caras aí, porque pelo amor de Deus que eu gravei lá. É, por exemplo, Monark, Monark é uma pessoa qualificada? Ele é um cara inteligente. Esse cara que gravou, né, Éder é o nome do cara? Ele mora no bairro que Silvio Santos e Gugu tinha casa, não é isso? Eu acho que o Monark pega muito pesado com ele. Você não acha que o Três e o Três e o Três também? Esse cara, esse Éder, esse Éder, o cara tem uma casa no bairro que Gugu e Silvio Santos tinham casa, não é isso? De milhões de dólares. O cara chegou lá ilegalmente, na tora, com o negócio de coiote, arranjou casamento, tem mais de 40 funcionários de milhões de dólares. É isso. É um lugar que isso é possível, e é possível aqui no Brasil também. Não, dizem que os seus sonhos... Os Estados Unidos é lugar pra realizar os sonhos, né? Honestamente, obedecendo a lei. Obedecendo a lei, porque lá se você tem muita oportunidade, a coisa funciona, né? E se você descumprir a lei, bicho, vai chegar, né? Não tem prescrição lá, eles vão chegar em você 10, 20, 30 anos depois, não é isso? O Três e o Três, o que você acha do Monark? O país é um cara que tem toda a minha simpatia, ele me deu a oportunidade de pregar a palavra, eu fiz questão de ver ele. Tem até uns vídeos aí na internet, eu levei ele pra dar uns tiros, ele disse que tava triste, deprimido, eu digo, rapaz, eu vou lhe dar uma tarde de alegria. A gente foi dar tiro de fuzil, de AR-15, ele tem vários vídeos, pode ver no meu perfil, você não viu, não, ele atirando com a 500 Smith & Wesson. Rapaz, a 500 Smith & Wesson é uma bala desse tamanho aqui, é a bala de matar tiranossauro Rex. Rapaz, os caras me gozando. Você dá um tiro, chega a mão formigando 15 minutos, chega, dói, bicho. Mas ele tá morando lá? Tá, tá morando lá. Ele acha que vai ter impeachment do doutor Alexandre de Moraes e que ele vai voltar de boa no Brasil. Eu gravei um episódio com ele, pô, deu 300, 400 mil, viu? Não teve uma porra dessa? Mas ele não pode morar mais no Brasil também? Não sei se ele pode não, mas tem várias decisões, inclusive tomando conta bancária tudo dele, é de boa morar aqui sem conta bancária, sem nada? Não, claro que... Com um monte de proibição, apagaram a história dele, você ia ficar dando testa? Viraram a vida do cara no cabeça. A última vez que eu vim aqui, que eu cheguei lá e gravei com ele, eu digo, bicho, eu vim aqui pedir a você que compre Bitcoin e saia daqui, velho. Eu vim aqui pedir. Os caras estão voltando a porta da... A porta da casa é... A porta é a serventia da casa, né? A porta de saída é a serventia da casa. Você tá sendo convidado a sair. Se você não sair por bem, você vai sair por mal. Você quer ir pra cadeia? Você quer ser... Como é o nome do outro cara que morreu no 8 de janeiro? Como é? Você quer ser clésão? Você quer ser clésão? Você quer ser como é o nome do outro que ficou aleijado lá? Na cadeia? Como é? Não sei o nome do... Que foi lá na Brasília. Você quer ser obstáculo? Você quer ser clésão? Então é melhor você cair fora daqui. Bitcoin ele aceitou. E depois de um tempo, ele caiu fora daqui e... Como é que chama? E se ele não tivesse caído fora, talvez ele estivesse na cadeia, né? Mas eu achei que você tava morando lá, Renato. Isso é uma palavra muito forte. Você tá ali morando e tal. Eu tô achando que você tá escondendo as cartas. Nada, eu tô servindo em alta. Eu tô servindo em alta na Polícia Bahia. Tô nativo ainda. Eu espero... Até porque o Renato, agora ele anda com o clone dele. O quê? Ah, é? Vem cá, vem cá. Cadê o clone dele? O clone dele aqui, ó. Então é bom. Coloca pra um lugar, coloca pro outro. Então um mora nos Estados Unidos e um mora aqui. Olha o clone. É o clone do Renato. Ele tá lá e eu tô aqui, entendeu? É parecido, né? Nem sou não. É o quê? Não é não? Nem sou não. É isso ou não é? É isso ou não é o quê? Você que disse, não. Você disse ou não? É. Foi isso aí, é. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? O Renato tem o clone dele. Então um fica no Brasil, um nos Estados Unidos e ele trabalha em dobro, tá vendo? Eu fui passear, fui fazer uma viagem de turismo, aproveitei e gravei um monte de podcast, né? Se eu conseguir ou ser demitido, ou ser exonerado, ou conseguir licença não remunerada, é coisa como as queira. Aí eu gostaria de passar um zonho no exterior, aí com certeza. Se eles não me liberarem, eu tenho que continuar comparecendo bonitinho lá, não é isso ou não? Mas aí você não pode pedir a conta, se você quiser? Tanto a legislação federal 8.112 quanto a legislação estadual 6.677, elas vedam pedido de exoneração enquanto existirem processos administrativos disciplinares. E eu respondo um montão de processos administrativos disciplinares em continuamente há quase 13 anos, né? Esse último que sobrou aí, bicho, vai fazer aniversário de 7 anos, embora lê pra Iba acima de 5, né? Tem muito processo aí, Natão. Não, só sobrou um, mas esse tá a semana acabada. Mal que queira geralmente. Não, processos tem uns dezenas, tô falando de processo administrativo disciplinar, né, Isona? Esse aí tá 7 anos. Que eu saiba, né, Isona? Daqui a pouco eu chego lá e já tem mais um, né, Isona? O Renatão, falando... Esse foi da época da campanha, porque eu apoiei o Bolsonaro. Aí os caras, alguém pegou e fez um corte meu com edição, que os caras ainda admitem que tinha edição no negócio, que não é autêntico, que não tem metadado nenhum. Ninguém nunca foi ouvido no procedimento e ainda estão lá, os caras não arquivam o negócio nunca. Mas rapaz, tipo assim, tem um vídeo lá dizendo que... Tem um vídeo lá disso, aparece minha cara de fato, mas o vídeo é editado. Tipo assim, os caras pegaram e editaram um vídeo dizendo que vagabundo é na vala ou na cadeia, né, que tal. Sim. Que, porra, me botaram com uma apologia ao crime, imagina. Igual nós, né, Três do Tão? Nós gravamos aqui antes e também fizeram uma edição aí. Nossa, agora eu tô sabendo, hein, Turma. Será que eles vão fazer a edição? Eu dizendo a André que vai ter presente pra ele e vão botar aquela musiquinha. Mas nós já fizemos as pazes, viu, turma? Sem xingamento. Porque o pessoal chega lá no meu Instagram e xinga. Ah, você foi contra o Três do Tão, você falou, olha lá, não tem marido, não tem filho. Você tá recomendando a Binance agora? O pessoal fica bravo porque eu não tenho filho, porque eu não tenho marido. Me xinga lá, ó. Tá tudo certo. Pode trazer, as propostas estão abertas, né? Você pode mandar as propostas nos candidatos. Calma lá, pessoal. Não é pra eu ficar bravo, não. Não é pra eu ficar bravo.